Fala, galera! Tudo tranquilo? Deixa eu ficar começando mais um vídeo. Hoje eu atravessei São Paulo, viu? Vim do Taboão da Serra, Campo Limpo, ali onde eu moro, pra o Paris. Passei o centro, vim aqui no centro da Coroa, fazer um jogo com o meu amigo Bruno. Eu vou falar pra vocês, o jogo é netrizante, viu? Consegui fazer defesas muito boas, consegui ajudar bastante o time, mas não vou dar muito spoiler se eu falar que foi uma goleada, que é isso daí. Deixa que like e me inscreve no vídeo hoje. Bora! Deu, deu! Obrigado, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Atrás, Lucas. Atrás, atrás. Bolaço! Pega o doce, mole. Pega o cheque à esquerda, pega o cheque à esquerda. Boa, boa, é golaço! Fora! Calma! 2x1 3x1 Acabou, acabou! 1, 2! Calma, galera! Final do primeiro tempo aqui 3x1 Começamos saindo perdendo Estou um pouco perdido aqui no campo, porque ele é bem diferente É cumprido, mas não é tão largo A área também é bem grande E é isso aí Vamos para o segundo tempo 4x1 5x2 6x2 6x2 7x2 7x2 8x2 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 8x2